Não no 7, no 7, no 7 na croquinha na croquinha No 7 na croquinha Ela vir na porta Da Cuidado com o portal Tô aqui, tô aqui, to aqui, não tem ninguém parece Da esquerda pela esquerda pela esquerda... Devo 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 Ta devo, ta devo, ta devo Eles não sabem ainda eles tão procurando Fica parado, fica parado Eles não sabem, eles tão procurando Vou ligar a BC, vou ligar a BC Se pá vamos... que espetos, morreu de novo Tô dando lexie. Chegou agora o gasp, chegou agora o gasp Morri, morri Zony, morri Zony Sete Tá de Devo, tá de Devo Zony Tô chegando aí. Tô chegando aí. Zony azurou, viu? Tá muito bombado aí, ó. Gasp morreu, Gasp morreu. Tem alguém no 1 champ. Remoto, remoto, remoto. Vinte por cento, vinte por cento, vinte por cento. Pode continuar, se tiver chegando. Tá, tá de coisa, tá de coisa, Zony? Tá de caveira? Tô indo, tô indo, tô indo. Não sei, não sei, não sei. Acho que não, que eu não tô. Volta pro mapa, volta pro mapa, volta pro mapa, volta pro mapa. Vinte por cento. O Gasp chegou até 50 já, véi. O Gasp chegou até 50 já, véi. Delegade chegou. Delegade chegou. Delegade, Delegade. Pode ir, Carlos. Gasp chegou até 50 por cento, véi. Azur, Azur, Azur. Liguei BC, liguei BC aqui no meio, véi. Só Azur essa porra aí. Seis por cento, cuidado pra morrer os dois ao mesmo tempo. Dois por cento. Ganhou o caso, véi. Caralho, véi. Bixi.